Música Estamos de volta com a nossa Escolinha do Rio A Escolinha da Alegria é diversa, não é muita bagunça, mas é entretenimento pra você aí de casa Muito obrigado pela sua audiência com a nossa linda e querida e maravilhosa Escolinha do Rio O que é que o senhor bebe? Por que que eu bebo? Por que que você bebe? O senhor tá falando de qual líquido? Não, não importa Eu bebo pra me hidratar? Não, você bebe porque você tem boca Por que que você bebe? Por que que o senhor ia beber o senhor? Por que que o senhor come? Porque eu tenho boca Muito, gostei da sua observação Quer dizer se eu não tivesse boca Morrer de sede Eu não ia morrer de sede O senhor não tivesse boca ia morrer de fome Eu não ia de fome Tá aí Chupetinha É cultura É cultura A lei de cativeiro é cultura Vou falar em cultura Vamos chamar o aluno O aluno culto Quem é? Ele é mais culto Chama logo Do que culto É culto Amigo Frasqueira Tá ótimo Frasqueira Pois é, todo mundo convidado Dia 7 Corso da Rede Meio Norte Com a grande equipe da Grandona Claro, claro Vou chamar da esposa A gente vai lá Carnaval Meio Norte Que a gente é alegria Claro Vou falar em esposa Frasqueira Eu acho que o senhor Por experiência Por ter Experiência? Não, eu sou de amigos Que são casais E o senhor tem observado Eu sou um jornalista Observador e tudo Humorista Adialista Me responda Qual é a base Tem mais coisa? Só sei lá Só sei lá É o homem que gosta de pão É o senhor do senhor Frasqueira Eu gosto que você Vem observando E me responda Qual é a base De um casamento duradouro Ah, Tilt Eu acho que a base De um casamento duradouro É o amor É o respeito É a consideração Claro, claro Muito bem Só um minuto Ah, tá certo Né, gente? A solteira Com sua Basta de experiência Você sabe o que é Que a solteira tem estreita E a casada tem larga? É, peraí Não, peraí Gente, ó É estreita e a outra é larga O que é que elas têm? O que é que a solteira tem estreita E a casada tem larga? Não, você tá com... Não, tia Não É a cama, professor É a cama, tia É a cama, tia É a cama, tia O senhor era um susto O senhor pensava que era o quê? É porque o senhor tá de frente da bonita Aí fica olhando e tá tendo esse susto Não, pelo amor de Deus O senhor tá louco Você tá doido Olha, o senhor está completamente enganado Equivocado O senhor está equivocado Sua nota é 10 pela resposta Mas eu vou dar um 0 pela essa insinuação De gama De estreita Quase morro Do coração Eu vou chamar outro louco aqui Quem é? É o meu amigo, fumaça É, é, é Fala, o senhor é o quê? Fumaça Fumaça Amigo, fumaça Tudo bom, meu amigo, fumaça Tem estudado muito Vai, professor A palavra fumaça Tem quantas sílabas? Três Três E a palavra hematoma Quatro Olha, é É É Fala em hematoma Conta uma história aqui Eu tava em casa outro dia, né? Aí chegou meu tio Todo cheio de hematoma Com o braço quebrado Eu disse Que é isso, tio Que foi o que aconteceu Ele disse Meu filho Eu inventei Comprar um jumento O cabra falou Que o jumento Era diferente, não sabe? E aí Você Andava no jumento Você montava no jumento Dizia de Deus O jumento andava Você falava ninja O jumento parava Você falava para O jumento corria É Assim era A comunicação Era um negócio Meio doido Eu disse Tá conduzendo o jumento O que é que tem a ver? O senhor todo assim Lascado E ele disse É porque eu montei no jumento Isso morre Deus O jumento andava Aí quando eu cheguei No lugar para parar Eu disse Para O jumento correu Ele disse O menor senhor Ele parei E correndo E eu disse Para E ele não parava Aí que eu lembrei Quando ele parava na beira do abismo Eu lembrei Ninja Aí o jumento parava Eu falei Ninja Aí o jumento Eu vou lhe dar Oito pela resposta Ele contou a história Da palavra Ematoma E vou lhe dar Um zero pelo jumento Vai sair com oito Oito né E depois dessa Eu vou chamar Minha amiga convidada Para pagar Esse quadrinho nosso Aqui da Escolha do Riso Minha amiga José Ani Josiane Ramalho Tudo bem Vai dar o telefone Pode Fique à vontade 94-28-9947 Olha Eu estou falando isso Porque a dona Josiane Ramalho Ela é professora De polidense Professora de polidense E de qual Autodança também Da senhora Musculação e dança Ah E musculação Já é um É maromba É maromba É muita coisa E a senhora A senhora sabe A origem do polidense Eu vou apagar o quadrinho Não O polidense Foi originado na Índia Foi Na Índia Ela é uma variante Yoga É o 15º programa Que o senhor pergunta Mesmo Eu não sei Eu não soube Diz que o século XII Só que eu estou aqui É o século XII É logo esse Quatro Bora lá Apaga Dona Josiane Ramalho Escolhendo o riso Olha Por isso aqui é o tipo Olha A gente ganha um pouco Mas se diverte Ó E aí A mais Música O que é isso?